O verdadeiro eu não possui forma. Você está carregando! Não é baixo não, é Junkrat. Não, baixo, está lá no fundão à esquerda. Ah tá. Ai caralho. Por lá à esquerda eu passei direto. Eu achei que era lá à esquerda mesmo. Mas é, mas era lá no fundão. Pois é, era melhor que for lá no fundão, pô. Mas é no fundão à esquerda, pô. Mas é no fundão à esquerda, pô. Está aí, Junkrat. Está lá ainda. É hora de aumentar o minado. Injetando! O cara vai... vai peitar melee com um... Reinhardt, ó. Tem que pedir para eu morrer. Matei o Endomeik aqui. Caralho, Baixo é um filho da puta. Eu vou matar o Baixo. Ah não. Ficou no preto. Eu ia matar o Baixo, mas ele me matou. Tô no preto aí. A desgrama me enviou ainda. A desgrama me enviou ainda. Matei o Baixo. Matei o Grandão também. Ai oh. Estou tomando o Obedeus. Todos na minha posição. Eu acho que o cara não se curte matar dele. Porra, acabou. Porra. Eu matei o soldado, que merda. Matou não, tá vivo. Eu matei o soldado, que merda. Matou não, tá vivo. Não, não. Não, não. Não, não. Como está? Ai, cala isso. Quase que não pega. Eita porra. Ainda voei. Bate para o Endomeik. Bate em tribo. Bora, bora, bora. Beleza. Olha. Estamos com todos. Olha pra mim. Estou a segurar no poder. Objetivo a beleza. Espalte a carga. Estão em chamas. Estou transportando a carga. O que é isso? O que é isso? Vai! Segura! Vou chegar aqui o negócio para não curar porque... A carga está se movendo! Precisamos mantê-la segura! Isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos levar essa carga até a linha de cegada! Heróis nunca mais... Porra! Precisou! Ai, caramba! Ai, caramba! Um bando de cheaters! Estou transportando a carga! Não! Ah! Pede pra me sábado! Abate! Treco! Acabei pra ele? Não! Pede pra me sábado! Siba retornando! Caralho! A trajetil! Reinhard! Oh! Me esmagou! Agora nem vi o Reinhard ali! Envi agora! A carga parou! Façam elas mexer! Vamos com um ult agora! Vamos lá! Ih caralho! Vai acabar batendo no computador! Agora que eu vou! Não tocar a fonte! Morra! Morri! Reinhard morreu! Oh! O baixo está de lado! É! Mas dá para matar os outros! Antes de... Pegar a visão do baixo! ... 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 demolidora ou escaravelho assim mas só que eu queria essa aqui logo a biva é foda a biva é foda é mas enfim eu tava querendo muito também essa fabrica de carbono só vai usar uma delas ter juntado logo não vou usar só uma delas não dependendo do dia da lua não tá certo e da maré se eu não me engano essa roxa aqui não pode dropar de caixa não pode não só não dropa é esse que tu compra com a moedinha roxa lá que é a arma dourada tu só compra a arma dourada com ela viajando para Lumbani prepare-se para afundar mais um time é para afundar o time? então peraí a porra jogar de rip então jogar de que? de rip a voz de 2 já falhou agora? falhou não falha a linha a internet dele mas eu tô com 70 ms porra zoeira eita carai 2 na vou pegar outra coisa peraí vou pegar sei lá para de novo o nome é macrie você viu que a galera estava matando os corvos lá no modo co-op? eu vi a brisa a gente mandou para dois caras não faziam porra nenhuma para matar a moedinha vamos o que foi? a galera naquele modo lá co-op estava matando os corvos porque os corvos apareciam brilhando de roxo quando você matava fazia um som diferente e tal a galera achou que tinha alguma alguma easter egg ali, entendeu? aí estava matando a zorra lá a mão já vai começar, sai daí estava matando o bichinho só que estava atrapalhando a galera que queria jogar sério, entendeu? começando o ataque capture o objetivo cuidado com o ídolo no meio que é ali ó já morreu eu matei matei mais um eu matei mais um Leonor ele tem um inimigo ativado estou curado o eu vou tega desligar você eu vou tega desligar você o eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou botar um um teleporte Olha o Boston atrás de mim! Essa porra, na hora que eu olhei, bicha morreu. Agora tá deu ruim então. Fui eu, vã? Porra. Hehehe, é boi. Tô gostando de ZNA, tá viu? Já peguei meu herói. Que bom, então... Carrega o time. Tô carregando mesmo. Vem aqui, velho. Eu tô atrás de você. Lúcio aqui atrás, velho. Entrou na casa, aqui. Entrou na casa. A esquerda, a esquerda no carro. Tem um lá em cima. Atrás em cima! Oh, morreu dois. Lúcio tá aqui atrás, tá aqui no carro. No carro. Eu vi alguém lutar em ninguém, hein? Eu matei um ali. Segura esse Zenyatta, meu irmão. Como se fosse você ter um jogo de ferro. Meu coelho fudido. Ah, eu vou coelho fudido mesmo. Você não sabe se você tem um bar do meu. Não sabe se você tem um bar do meu. É um bar do meu. Ué, é um bar do meu. É um bar do meu. Você iria morrer. Por que? Morre. Móxi. O que mais é fora? Era só sair do campo, curar aquele... Tu tem regime, tu sabe disso né? Como está? Tu tem regime Ai que caralho Solta a batida Acho que eu morro agora Aff, morri Morri também Lúcio eu estou Eu estou ligado que eu tenho escudo ali, mas... Não, eu disse regi Sim, porque regi não era escudo, não é uma vida A tela de ouvir né Não sei se eu estou viajando aqui Ai caralho, morri Corra Tá Será que vira um escudo ali velho? Ou botão? Vira um jeito inteiro Ai, isso linda demais para morrer Não, não liga mais Sim Que coisa Vocês estão a postar? Olha o batom baixo com zinhata Só pode estar assim Bora Para! Ah, está! Caralho! Eu morri pra ir pro... Pro ulti do outro lá. Logo que ele tinha conseguido destruir o negócio, eu acho. É, eu morri porque ele jogou uma bomba na minha cara. Ai, isso linda demais pra morrer! Caralho! Eu morri. Caralho! Oh, aquela torre ali! Ele falou que estou e ela. Vai em cima dela, velho. Foi! Consegui ninguém, tá. Vai pra descer, Nubi! Matei quatro agora, hein? Ai, caralho! Não, cara. Eu não vou me dar, cara. Opa! A gente está aqui. Tinha do outro lado. Não, eu não vou me dar. E eu não vou me dar. Não, eu não vou me dar. Não, eu não vou me dar. Vou me dar. Apareci e morri Uma bomba só do... porra que as ilhas estão tão frágil assim, é? Cadê eles não? É foda você não conhecer o mapa deles Viva offline Tem duas demais Achei, eles já estão voltando com a carga e já está aqui de novo. O que está me fudendo é a Correio Reaper. Sim, mas se todo mundo juntar eu consigo levar a gente por ano e vocês matam tudo. Então, vem aqui. Eu não sou uma boa vendedora. Eu vou pro cima, velho. Corre, menina. Corre, menina, desapego. Corre, menina, desapego. É o crush aqui. Matei. Corre, menina, desapego. E aí, fudeu! Abate duplo Abate triplo aí mano, vai ver se consegue fazer alguma coisa agora Também, mas vem pro baixo Ai caralho, porra, Jung Hatch O cara tá mirando em mim diretamente Vamos de novo Pode pra nerfar noob Precisamos colocar a carga em movimento E aí, fudeu! Puta que pariu! Não vê a torre ali E aí, fudeu! Vai morrer todo mundo agora Eu tô gostando do carrinho, velho Conquista desbloqueada Condecorado Bom, eu fiz quad kill, então... Deve ser eu Condecorado? Por que eu não entendi isso? Jogada da partida Jogada da partida Ixi Pode pra nerfar noob Pode pra nerfar noob Pode pra... O outro vez do teu lado aí, ó O outro vez do teu lado aí, ó Aí eu vou morrer MVP? Eita, desclama! Épico A befeição é a própria recompensa Tá vendo? 96% da partida em chamas Olha aí, ó É... Sabe o que é isso aí? Tá com o cu pegando fogo Marro Fogo no rabo, mano É... 22 eliminações, velho Cozinhada Porra, gostei dele, velho Vou aprimorar ele agora Tá jogando com ele também, né? Show Pior que você acha que não dá tanto dano assim Mas o dano dele vira pra caralho, velho Ele dá assim Eu te falei que ele é matador Ele é suporte Só não é tanque, mas... Uhum Ninguém vai pegar... Baixo não, é? Os caras viram que a zorra... Pegou ali com baixo E a galera não vai pegar baixo Ah, tem mei, né? Não vai dividir D.Va, não acredito Mendeira Ninguém pegou baixo Tem que pegar baixo Hum Não precisa de baixo não Precisa, rapaz Aqui é mara Se eu não tiver conseguindo fazer... Ah lá, o que ela pegou D.Va Ele sabe o que a gente tá fazendo Ah, o que ela pegou D.Va Olá Os adversários atacarão em 30 segundos Que a paz esteja ao seu lado Que a paz esteja ao seu lado E tentem não morrer Oi Fica com o bastão, D.Va Ai ai Acho que é Sei lá 5 4 3 2 1 Os adversários estão atacando Fui bem Passou a palestra quieta ali a galera Olha o Juca lá em cima, hein? Tô vendo Não Reaper atrás Morri Reaper chegou E mei, matou Eu vi que ali não foi um bolongar pra ficar Porque eu não tava tendo visão de quem passava pra esquerda Mano, achei longa melhor então Ai caralho Morri na 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 volta do Do Genji Do Genji Não se fudemos agora, viu? Não, não Não, não Era melhor ter defendido lá mesmo, véi É Não tem um fudido lá, vou tentar chegar nele Chegou aqui na base Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Porra, morri velho Eu só tenho um fudido lá Pô, eu não tenho aqui Um fudido lá Não tem um fudido com military Não tem um fudido com que é um fudido Um fudido, mais um fudido Um fudido e um fudido Um fudido é leve Então no fudido é um fudido Não tem força do alvo Chega lá! Acabei de sair, a Ney tá lá agora Acabei de morrer, quer dizer Não deu Nossa não Tô aqui Oxe Que múltiplo da porra Visor tático ativado Eita caralho, soldado eu tô em algum lugar Agora eu vou mostrar como você vai Atreve aqui, aqui do lado do lado Na base, na base Gange aqui Porra, morri Sim Abate duplo Vai na base, vai na base Tô tentando chegar Ai caralho Crash fudido Pede pra nerfar Ah não, foi o Gange ainda Depois que o Gange reflete e parar de refletir Ele mata refletir em quanto tempo? Não sei Hummm 7 segundos se não me engano Eu não tô ai não Eu tô debaixo, esqueceu? Mas dá tempo Mas dá tempo Tipo, se tu parar de bater no Gange Esperar, tu mata ele ainda Não sei Não sei Não sei Porra, menino Que Leaper chato O Reaper tá aqui, acabei de morrer pro Reaper É, eu morro Tá em direção a D.Va Porra Porra Ele tá se posicionando bem Faltam 60 segundos Ou não Tô chegando, devem chegar Bom, isso aqui seria massa Ela vem Seria Porra, cadê vocês? Eu tô aqui Tá vindo uma roda ai Boa Só com 30 segundos Caralho, tem dois Reaper do outro lado, viu? Beleza, não deixa ele me reconquear aqui Eu acabei de morrer É muito frágil, Zenyatta Também né mano Tu quer aquele mate tanque desse forte Tem preferência assim Pegar o ponto Tenha a carga Três minutos Últimos 5 segundos Merda Pois é Eu tava lá sozinho, mas... Ai caralho Vou morrer Vai É 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 O que eu vejo aqui no mundo que está além de minha visão? Só sobrou mesmo a linha. Caralho, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Caralho, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Sinto, assuturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eita carai Tranquilidade, claro Negócio que a turma tá avançando, porra Mas é pra fazer a carga recuar também, porra Sim, mas é pra ficar avançando não, porra Recua se você ficar nela, não? Sim, sim Tá, por que a turma tá avançando? Sozinho As cara vem e mata aqui junto Estamos na vira da porta O problema é que também não tem tanque, porra Quer dizer, até tem né, tem duas Tem uma diva ali Lá no Ó, vamo pegar Caralho Doito um Não tinha ninguém lá na carga Não é isso, pô Esse é o problema, quieto Não, não, não Ha, ha, ha Boa, velho Contato visual com o inimigo Porra, morri Vai explodir Ai, caralho Faltam 60 segundos Entendeu? Ah, eu... O inimigo avistado 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 Entendeu? O inimigo avistado Na varada Na varada Tô travando Tudo segundo Sequência de autodestruição Tá porra, tu tô lá dentro? Todos os esquemas que... Não Ah não, foi tu não, a diva Não é difícil Agora eu vou mostrar como se vai Parado, não se ouça Parado, não se ouça No meio Meio o carrinho Tô pra lá Não Faltou Todo mundo morrendo ali dentro Eh... Delícia Boa, tô com lag Puta que pariu Vem no final Vai explodir Não! Eu estou morta. Eu estive aqui. Eu o UTEI ali. Ninguém matou. Não é possível. Então eu. Eu estive ali. O que aconteceu agora?! Eu realmente não sei oque aconteceu agora. Apenas estão lutando. Aqui é o hayat. Eu acertei mas não pegou Caralho Não saiu o dragão Ganharam Que bizarro Fica na carga, fica na carga Senão ela anda Boa mei Porra, o Lipe atrás Caralho Cheguei na carga agora Na moral funciona Na moral Jogada da partida Foi ele mesmo, joga da partida, venceu que passa porra Caralho Cacete vei Na moral Épico Obrigada gente Isso foi delicioso Dê um voto na diva, vai Porra 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 Opei Ope 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 Nada! De jeito nenhum! Só talvez! Quem sabe? Acha que consegue me acompanhar? Professores ativados! Os adversários atacarão em 30 segundos. E aí vocês vão ficar onde? Eu vou estudando o mapa ainda. Eu tô aqui pela carga. Eu vou lá na frente rapidinho, mas eu volto pra carga. Não fico lá batendo nem. Atacar nossos inimigos. Em seus pontos mais fracos. Desmove rápido também. A mobilidade é mais fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. 5, 4, 3, 2, 1. Passou! Eu vou recuar aqui. Recua, irmão. É, aí que ficou. Corre! Recua! Legal! Boa! Boa na mão de Deus e vai! Tão tudo aqui. Vamos pegar rapidinho esse ponto. Ae, irritante. Pra todo mundo morrer, deixa eu estar os 5 no ponto. O ponto está sob ataque! Vamos ocupar eles com outra coisa! A menos deu pra defender um pouco Nosso ponto está sob ataque! Ah, foi! Caralho, tem 5 empurrando! 5 tá empurrando, na mão, tá? É, a gente não conseguiu montar nenhum Tem Junkrat, né? Eu pensei que a gente nem tinha O cara já saiu, né? Ai, eu não sou uma bom vendedora! Vai explodir! Esse mapa é bom pra fã com atirador, velho É doido, tem umas... Alguém tem ult, aí? Não, velho, na moral Não, vamos ver não Tem... Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pode prenervar, Nudo Agora eu tô com ult A minha ult, né? Eu nem sabia que tinha minha ult Eu tinha dito pra te jogar, pra te trancar pra mim Não, agora... Agora eu estou com ult Bom, consegui fazer eles recuarem um tempinho aí Não, eu tava com... O Ricardo Ah, tá É, na hora que a ult Ficou pronta, você falou, se joga Eu falei, é, deve ser uma mensagem de mim, né? Tentei adivinhar a ult E eu joguei, né? Batei dois Eita, caralho Tá foda esse reaper, velho Comecei a ficar mais recuado, velho Porque... É, o problema de ficar recuado é que a carga fica sempre avançando É, mas eu... Pronto Olha, olha esse reaper, velho Na moral Eu não vi ele, velho Só vi... Só vi a morte Tá faltando dano, pô Tá faltando dano Tá faltando dano É, e a culpa não é minha, né? Hum Ziba retornando O RIP já foi O RIP já foi Deve ter uma... Melhorada Tava sombra Tem o RIP que aqui atrás comigo, velho Porra! Caralho, duvido, crack nas três. Caralho, tá foda. O R.I.P. aqui ó. Eu vou, eu vou, se quiser. Que hora? Aí, tá aí, velho. Pra que pegar a Messi agora? Eu não entendi essa não. Não sei, mas ajudou, porque eu tava precisando de cura. Vou botar uma coisinha nessa adequada. Ai, caralho. Vai, vai. Vai, vai. Pô, a todo mundo aqui. É igual que precisava da ulti. O que foi? Para o cinema. Heróis nunca morrem. Agora sim, eu vi porque dá rápido. Eu vou falar com ela aqui. Acho que ela vai. Eu vou falar com ela aqui. Eu vou falar com ela aqui. Porra! Eu vou falar com ela aqui. Eu vou lá. Eu vou lá ver. Eu vou lá. A carga está se aproximando do destino. A porra... Ai, caralho! Que porra! Que suja defender agora. Olha, está ali, dando uma volta. Vai lá dentro. Puta que pariu, o pessoal ficou tão horrível. Fique-se a todos. 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 Vamos sair daqui, e daqui a pouco eu volto. Tô com uns 40 minutos mais ou menos. Tchau. 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 Abriu a caixa. Vai sair dessa porra. Vai sair dessa porra. Opa! Uma desenhada. Ah não. Uma moticon. O visual agora foi do Reaper. Musgo. Que bosta. Opa! Massa. E é duplicado indo por cima. Zenyatta, Craniatta. Que? O Craniatta, do Zenyatta. Ah sim, massa. É duplicado, né? Duplicado como assim? Peguei a do Reaper. Você já tinha um Craniatta já? Já. Pior que eu dropei dois Craniatta na mesma caixa. E agora esse é o terceiro. Caralho. É. Então aquela sua ideia de limite não tava lá em nada. É. Ali é o mínimo. Entendeu? Enfim. Tchau. 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 Tchau.